Primeiro, antes de tudo, vamos falar sobre a selfie. Sobre a forma correta de tirar a selfie. Você tem que se posicionar na frente, literalmente na frente do sol. O sol tem que estar batendo na tua cara. A sua cara tem que estar toda amarela do sol, tá? E evite sombras. Se você perceber, nessa minha foto tem um pouquinho de sombra, mas a sombra não está cobrindo o meu rosto. Esse setup aqui de edição, ele vale muito pra quem tem a pele da minha cor. Um tom mais marronzinho. Tem um vídeo que eu falo sobre as melhores condições de você tirar uma foto de frente pro sol. Tá no primeiro link aqui na descrição. Então vamos. Nós vamos utilizar dois aplicativos pra fazer essa edição. O primeiro é o Face Tune. Ele é usado pra gente dar aquela tunada no rosto. Você vai abrir ele, vai escolher a foto e vai suavizar todo o seu rosto, toda a sua pele. Após isso, é só você tirar as espinhas, qualquer outra coisa, tá? Tem um outro link aqui embaixo que eu mostro como utilizar o Face Tune. É o segundo link na descrição, tá? Agora nós vamos pro aplicativo do Vispo. Agora é só você selecionar a foto e utilizar as mesmas configurações que eu utilizei. Se você não conseguiu acompanhar pelo vídeo, eu deixei bem aqui na descrição as configurações, todo o setup correto que eu utilizei na minha foto. Se você não conseguiu acompanhar pelo vídeo, eu deixei bem aqui na descrição. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido bastante, tá? Se inscreva e deixe o like, tá? Compartilhe com seus amigos. Vou ficando por aqui. Veja mais outros vídeos aqui pelo canal, tá? Eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!